Música 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 Agora vou perguntar para a Tina o que ela achou depois de assistir os Jogos Abertos qual a opinião dela Música 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 Bom dia pessoal, hoje em clima assim de natureza Bom dia, boa tarde, boa noite em clima de natureza no contexto está no ar, vocês já viram aí a atleta Maria Portela, eu estou com a colinha aqui que é muita coisa Maria Portela, ela é atleta olímpica Ok? Olímpica, olha só e ela participou da 60ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina que foi aqui em São José então hoje vocês estão percebendo em clima de natureza vamos falar de esporte de judô a pergunta que eu faço é o seguinte galera quando é que nós temos a oportunidade de ver-se em loco um atleta olímpica disputando uma categoria aqui tão perto da gente então é isso que eu vou trazer para vocês a Maria Portela, ela venceu as 3 lutas por IPOM, que é o golpe perfeito tá bom? então ela fez 3 lutas, venceu as 3 as 3 lutas e ganhou a medalha de ouro então você vai ter a oportunidade de ver a Maria Portela nas suas 3 lutas e de quebra você vai ver também a campeã aliás, a campeã mundial e olímpica da Rio 2016 ela tem um nome diferente, né? Eslovena Tina Trestenjak acredito que é assim não sei se eu acertei a pronúncia tá certo? e ela veio nos Jogos Abertos visitar a Portela e no final da luta da Portela nós conversamos com ela e ela vai dizer as impressões que ela teve aqui sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina e como foi que começou essa amizade com a Portela as duas são bastante amigas uma brasileira e uma eslovena tá bom? então é o seguinte pessoal vamos lá para a primeira luta da Portela, eu vou pegar minha colinha aqui que eu não sou bobo nem nada a primeira luta que vocês vão ver é a Portela com a Laís Mara de Videira roda a luta aí e 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 aí então vocês viram a primeira luta da Portela tá? contra a Laís Mara de Videira agora vamos para a segunda luta tá certo? a segunda luta ela fez com a Jennifer Jesus de Concórdia solta a luta aí e aí e aí e aí e aí E aí, vocês viram que a mulher é fera, né? Ela não dá chance mesmo, né? Atleta olímpica, pessoal, né? Um nível muito elevado. Agora, vamos ver a última luta, aquela luta que garantiu a medalha de ouro para Portela, para São José. Essa luta foi com a Maria Skrull de Chapecó. Vamos ver como foi essa luta aí que garantiu o ouro para Portela. Roda a luta, roda o VT! 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 Boa noite. 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 E ainda consegui ajudar a minha equipe, se tornou ainda melhor ainda. Como avalia-se uma competição com os jogos abertos em Santa Catarina? A competição aqui é uma das principais do estado, né? Todos estão sempre se preparando para esse evento, então a tendência é que... E agora, ainda trazendo atletas de outras regiões, de outros estados, engrandece cada vez mais o evento. E eu fico muito feliz de estar aqui participando e somar, né? É uma satisfação muito grande hoje ser uma referência dentro do meu estado, dentro do meu esporte, né? Representando o meu país e agora voltar aqui, ter um contato. O que mais me deixa feliz é que eles possam perceber que eu sou como eles e que é possível. Basta treinar, se dedicar, acreditar nos seus sonhos, que se eu cheguei, qualquer um aqui pode chegar. Então é legal porque lá em 2005 eu competi e não estava na seleção, não tinha lutado a Olimpíada e hoje eu volto com três Olimpíadas e eles perceberem que eu sou tão gente como eles, que é possível. Isso me deixa muito feliz e eu fico muito contente de conseguir incentivar essa nova geração que vem chegando, esses novos atletas, para que cada vez mais o esporte, o judô, conquiste títulos nacionais, internacionais, que todos nós ganhamos. Aí vocês viram, além da luta, né? A medalha de ouro, ela é toda orgulhosa com a medalha de ouro e tal. E o seguinte agora, a cereja do bolo, né pessoal? O momento em que nós entrevistamos a Eslovena, vou pegar o nome dela novamente aqui, a Eslovena Tina Trestenzak, né? Eu acredito que seja assim, espero que vocês me perdoem a pronúncia. Vou ler aqui um pequeno currículo dela. Ela é campeã mundial e olímpica de judô, nas Olimpíadas Rio 2016, na categoria até 63 quilos. Tá? Pessoal, essa entrevista foi feita no dia 15 de novembro de 2021, aqui no Centro Multiuso de São José. Então ela vai dizer quais foram as impressões que ela teve sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina, e também vai falar um pouquinho como foi, como é essa amizade entre a Portela, a brasileira e a Eslovena. Beleza? Então vamos lá para a entrevista. Roda a entrevista aí. Agora eu vou perguntar para a Tina o que ela achou depois de assistir os Jogos Abertos, qual a opinião dela. I'm happy that... I'm happy that I'm here, I'm happy that I can come with you and support you here. It's really nice to be on some competition and it's now a nice audience here. So I'm happy that I'm here. Ela disse que ela tá muito feliz de estar aqui, ela tá muito feliz de me acompanhar, me dar uma ajuda, e que ela ficou feliz de ver toda a torcida e assistir uma competição, né? Eu vou perguntar para ela como começou a nossa amizade e enfim... Ele gostaria de saber como nós começamos a nossa amizade e o que você acha da nossa amizade. Ok, nós começamos a nossa amizade depois da sua visita à Slovenia, treinando no meu clube. E agora você está como me ensinando. Eu tô muito feliz de ter você na minha vida e eu vou sempre suportar você. Obrigada. Ela disse que eu a conheci num treinamento de campo no país dela, na Eslovênia, em 2018. E hoje nós somos como irmãs, nós somos melhores amigas. E ela tá muito feliz de estar aqui me visitando pela primeira vez e que ela tá aqui me dando apoio durante essa competição. Ela tá muito feliz por isso. Agora eu vou mandar para ela uma mensagem de incentivo para essas novas gerações aqui do Estado de Santa Catarina. Ela disse para nunca desistir, para nunca desistir, e para nunca desistir, e para nunca desistir, apenas continuar trabalhando forte que o tempo vai chegar e vai conquistar os objetivos. Ok, obrigado. De nada. Galerinha, é isso. Hoje falamos sobre esporte, portela, judô, jogos abertos, mas o canal no contexto também é isso, pessoal. Porque afinal de contas, não é todo dia, como eu disse, que nós temos uma atleta olímpica aqui no tatame, lutando para os catarinenses. Não é isso, pessoal? Então, no contexto também, ele traz essas nuances sobre o esporte também. Pessoal, eu estou muito feliz pela participação aqui de vocês. espero que o canal sempre cresça, eu faço isso com carinho, eu digo sempre para os meus amigos que esse canal no contexto é a minha cachaça, é onde eu brinco com o jornalismo sem aquela pretensão, porque nós jornalistas, às vezes, temos sempre que se manter com algo muito autoral para que você fortaleça a sua ação no jornalismo. Então, esse canal no contexto é para eu, assim, brincar com o que eu gosto, com o que eu amo, que é o jornalismo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por me assistir. No próximo sábado, mais um vídeo para vocês, tá bom? Espero que o canal cresça e vocês gostem do material. Podem fazer o comentário, podem escrever o que vocês quiserem, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, podem dar sugestão, tá? Então, pessoal, fiquem com Deus. Tenham todos uma boa semana, ótimo dia, tá? Que Deus ilumine a vida de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até outro vídeo. Tchau!